Olá! Bom dia, galera! Está no ar aqui pela nossa TV Tarobá, mais uma edição do nosso canal geral. E você sabe, eu gosto de começar este programa agradecendo a sua audiência. Meu muito obrigado a todos vocês! E vamos para as manchetes do programa deste sábado. Você vai ver matéria de Letícia da Atena da Stock Car. Você vai conhecer o piloto de drone da principal categoria do nosso automobilismo. Isso mesmo, a Letícia da Atena fez uma matéria muito bacana com ele e você confere daqui a pouco aqui no nosso programa. Você também vai ver aqui no canal geral como foi o sorteio da campanha do Dia dos Pais da ASIT, Associação Comercial e Empresarial de Toledo. Eu estive por lá, registrei tudo e daqui a pouco você confere aqui no canal geral. Tem também participação do meu amigo Luiz, que trouxe uma matéria muito bacana. Não vou dar spoiler aqui, mas fique ligado porque o Luiz separou um material muito legal aqui para o nosso canal geral. Mas para começar o programa deste sábado, vamos falar de Conexão Empresarial da ASIT, Associação Comercial e Empresarial de Toledo. Para falar sobre o Conexão, eu converso com o Carlos, ele que é o coordenador geral do Conexão Empresarial 2021. Carlos, bom dia, é um prazer estar falando mais uma vez com você aqui no canal geral. E o assunto é claro, Conexão Empresarial. Fiquei sabendo que a nossa associação teve aí uma reunião no Teatro Municipal para definir os últimos detalhes de mais uma edição do Conexão Empresarial 2021. Me fale um pouco sobre essa reunião e bom dia. Bom dia, Sandrinho. Tudo bem a todos que nos assistem? Tivemos a reunião de alinhamento com o comitê e todos os preparativos para o Conexão estão alinhados, desde o recebimento ao público, a recepção dos nossos palestrantes. Então tá aí, galera, conversando com o Carlos, ele que é o coordenador geral da nossa Conexão Empresarial. Agora, Carlos, gostaria que você me falasse também com relação ao público. Qual vai ser a porcentagem de público que vamos ter no Teatro Municipal de Toledo para a realização do Conexão Empresarial? Exatamente, Sandrinho. Teremos 50% de capacidade público, uma equipe grande da CIT recepcionando nossos convidados, colocando nos lugares assentos corretos, também a saída do teatro, álcool em gel, aferição de temperatura, tudo certinho quando manda a legislação. Então tá aí, galera. Devido à pandemia do Covid-19, vamos ter aí um público reduzido para a realização do nosso Conexão Empresarial 2021, que acontece no Teatro Municipal, aqui no município de Toledo. Carlos, agora eu gostaria que você me falasse um pouquinho com relação a passaporte. Ainda temos passaporte para serem adquiridos pelas pessoas que queiram participar do Conexão Empresarial 2021? Sandrinho, temos pouquíssimos passaportes. A nossa comunidade, quem ainda tiver interesse, associados e não associados, procurem a CIT, no máximo essa semana e a outra, estamos finalmente terminando a comercialização dos passaportes com grande sucesso. Então tá aí, galera. Ressaltando, restam muito poucos passaportes para que você possa participar de mais uma edição do Conexão Empresarial 2021. Agora, Carlos, gostaria que você me falasse um pouquinho com relação aos palestrantes. Vamos ter palestrantes de renome e também palestrantes aqui do município de Toledo. Exatamente, Sandrinho. Teremos cinco palestrantes em quatro dias de evento. Primeira noite, teremos dois palestrantes. Nas demais noites, um palestrante. Todos eles de renome nacional. Eu tenho certeza que o nosso público vai gostar muito. Então tá aí, galera. No canal geral de hoje, estou conversando com o Carlos, ele que é coordenador geral do Conexão Empresarial 2021. Você que ainda não adquiriu o seu passaporte, vá até a nossa Associação Comercial e Empresarial de Toledo e participe de mais este grande evento organizado pela A-CIT aqui do município de Toledo. Carlos, gostaria que você me falasse agora com relação à tecnologia que vamos ter no Conexão Empresarial 2021. Exatamente, Sandrinho. Dando continuidade ao último Conexão, melhoramos a forma de bilhetagem aqui do Conexão. Não teremos ingressos físicos e sim ingressos digitais. Cada participante aqui vai ter um QR Code para passar nos dispositivos na entrada do teatro. Então toda a questão do sorteio, a comunicação entre público e organização será feita via aplicativo exclusivo da CIT e do Conexão. Então tá aí, galera. É a nossa Associação Comercial e Empresarial de Toledo inovando em seu grande evento que é o Conexão Empresarial. Carlos, gostaria de agradecer a sua participação aqui no canal geral e desejar sucesso a todos que estão organizando mais uma edição do Conexão Empresarial 2021. Meu muito obrigado. Muito obrigado, Sandrinho. Muito obrigado a todos e a CIT que agradece. Então tá aí, galera. Conversei com o Carlos, ele que é o Coordenador-Geral do Conexão Empresarial 2021 que acontece aqui no município de Toledo. E é claro, as principais matérias você confere aqui no nosso programa Canal Geral. Dando sequência aqui no nosso programa, agora tem a participação do Luiz, que separou um material muito bacana e é o que ele vai apresentar agora pra vocês aqui no Canal Geral. Luiz, bom dia e é com você. Bom dia, Sandrinho e queridos telespectadores. A Polícia Militar tem um trabalho importante perante a sociedade. E agora você vai conhecer até um lado que você não conhecia. Tô falando da cavalaria da Polícia Militar e também os trabalhos a mais que eles fazem, que você vai conhecer agora com a Ellen Santos. Confere. É aqui que o trabalho da cavalaria da Polícia Militar começa. O estábulo todo preparado e equipado para receber os animais fica no 6º Batalhão aqui da cidade. Antes de sair para as ruas, os cavalos recebem todo o tratamento aqui nesse local. As atividades começam cedo, desde alimentação, limpeza das baias e cuidados veterinários. E esses grandões também recebem treinamento diário. E para garantir mais interação entre o cavalo e o policial, cada um tem o seu. Assim, o trabalho se torna mais sincronizado. Iniciamos sempre verificando e limpando os cascos, né? Verificar se não tem uma pedrinha, alguma coisa que possa machucar, dar um efeito à limpeza. São animais que são muito sensitivos. Eles compartilham de sentimentos que nós temos. Até mesmo se o cavaleiro chega nervoso, você percebe já que o cavalo também sente esse nervosismo e passa para o cavalo. Então, o que a gente chama, e é notório, é o conjunto. Então, não existe o cavalo. Existe o conjunto cavalo e cavaleiro. Cascavel conta com o serviço da cavalaria desde 2000 e a intenção é levar mais policiamento nos bairros e também proximidade com a população. Além disso, o cavalo é um animal super dócil que, além do policiamento, leva alegria à população. Na cidade, são 21 anos de serviço, garantindo ainda mais segurança. O policiamento montado funciona muito bem. Na atuação, justamente pela questão da variedade topográfica, o cavalo consegue fazer adentramento em locais, bosques, que são locais de difícil acesso para o policiamento motorizado. Então, o policial acaba conseguindo adentrar esses locais e é onde, às vezes, encontra indivíduos homiciados fazendo utilização de drogas. Também é comum encontrar produtos de furto nesses locais, onde a gente consegue fazer o recolhimento. E a simples presença policial nesses locais já evita que esses episódios aconteçam, porque aí os criminosos, as pessoas ficam antenadas, ligadas de que nesses locais está ocorrendo policiamento e acabam não indo mais praticar o delito. E o cavalo, pela questão da imponência, pela questão da docilidade e da beleza, acaba atraindo a atenção dos curiosos, dos populares, da criançada, principalmente, que acaba se aproximando do policial, do cavalo, para tirar foto, para fazer um carinho no animal, para conversar com o policial, às vezes repassar alguma informação, alguma coisa nesse sentido. E não para por aí. Além dos serviços da polícia militar, os animais participam de atividades de ecoterapia. É recente, foi mais no final do ano passado que a gente começou a desenvolver essa atividade, então ela ainda está em fase de implantação. A ecoterapia, que são tratamentos feitos com a utilização do cavalo. Então, nós estamos nessa fase inicial e nesse primeiro momento a gente não está fazendo atendimento de praticantes com dificuldades na parte motora, porque aí precisa ser algo mais aprofundado e depende de uma equipe multidisciplinar muito maior, que é acompanhamento médico e fisioterapêutico. Então tá aí galera, quero aqui agradecer a participação do Luiz, todos, é claro, o departamento de jornalismo, entretenimento e também de esportes da nossa TV Tarobá, que são parceiros aqui do nosso programa. Um grande abraço a todos vocês. Bom galera, canal geral vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque ainda hoje aqui no nosso programa você vai conhecer o piloto do drone da principal categoria do nosso automobilismo, a Stock Car Brasil. A Letícia da Tena bateu um papo com ele e você confere essa matéria ainda hoje aqui no canal geral. No próximo bloco, você confere como foi o sorteio da A-CIT, sorteio da campanha do Dia dos Pais da nossa Associação Comercial e Empresarial de Toledo. Então, o recado é o seguinte, não saia daí porque eu estou te esperando.